Bom galera, e tá aí ó, tá vendo ó, vem estralando ó, vem estralando, não sei se vocês conseguem ouvir Fala turma, beleza? Beleza. Bom, vídeo de hoje é pra falar um pouquinho sobre comida As pessoas sempre me perguntam, né, sempre falam assim, pô, vou pros Estados Unidos, quer comer uma comida americana O que é uma comida americana? Então existem vários tipos de comidas tradicionais americanas Dependendo muito do lugar que você vai, né, o churrasco do Texas, as comidas de Boston, a pizza, a dish pizza de Chicago Então vamos ver se devagarzinho eu começo a mostrar um pouquinho das comidas típicas americanas Então vamos começar com um prato que se chama skillet Skillet, se você for traduzir ao pé da letra para o português, significa frigideira Frigideira E basicamente é uma frigideira onde ela vem borbulhando as coisas dentro e tem vários diferentes sabores Então existem vários lugares que você pode comer uma skillet, ok? Uma comida bem tradicional e cada restaurante tem uma certa liberdade para fazer um tipo de skillet diferente A gente vai num bem tradicional que é o Dennis O Dennis é aquele restaurante que eu fiz o vídeo do café da manhã americano Ovos, bacon, tá até no canal aí em algum lugar E eu vou lá, já estou aqui na frente do Dennis E a gente vai mostrar para vocês os tipos de skillets que tem Eu vou pedir uma e vocês vão ver, beleza? Vamos lá Ups, já sei galera Então estamos chegando aqui no Dennis, ó Dennis, tradicional restaurante americano Bom turma, então tá aí Dennis Deixa eu dar uma olhada no menu do Dennis O Dennis é o lugar do café americano, tá vendo? Aquele café com bacon, ovos, pãozinho Olha só, esse aqui é o tradicional Então tem pão, bacon, ovos, isso é presunto Mas aonde a gente vai, olha lá, os lanches de café da manhã A gente vai aqui, ó, nas skillets Então esses são os pratos que a gente vai pedir E aí, cara, existem vários tipos de skillets diferentes Entendeu? Vou levantar o menu assim Vários tipos de skillets diferentes, tá vendo? Então não vai dar, vai ficar melhor se for assim Então essa aqui, por exemplo, tem frango Tá vendo? Essa aqui chama Crazy Spice Skillet Então é a skillet muito apimentada Loucamente apimentada Né? Essa é muito boa, eu gosto muito, ó Essa vem, essa é a Smoke Gouda Chicken and Broccoli Skillet Então ela vem frango, arroz, brócoli E vem esse queijo Gouda em cima Tá vendo, ó Bourbon Chicken Skillet Então aquele frango no molho bourbon Com mushrooms, né? Que é cogumelo Então tem vários tipos A minha predileta É a Supreme A Supreme é a mais completa Só tem uma coisa que eu mudo na Supreme Que é o cogumelo Então, por exemplo Ó, a Supreme é essa aqui, ó Então o que ela tem? Ela tem carne Espinafre Tem pimentão Cebola Tem cogumelo Tomate E batata E ainda vem com queijo cheddar e dois ovos Então é uma É uma almoção, assim É um prato feito muito legal A única coisa que eu peço sem É cogumelo Mas eu adoro essa skillet Então a skillet são isso daqui, tá vendo? Tem vários Essa aqui, ó É a skillet que chama Fit Que é aquela que é menos calórica Né? Então essa aqui, ó Ela vem, ó Tá vendo? Essa aqui, ó É a light, ó Menos de 500 calorias Tá vendo? Então ela vem Batata Vem pimentão Cebola Cogumelo E brócolis E aí você pode pôr ovos Se você quiser E pode adicionar tomate Aí é uma opção sua Mas essa é a considerada Aquela mais fit Né? Que menos calórica Essa é a minha predileta Eu vou pedir isso E vou mostrar pra vocês o que que é Bom, galera E tá aí, ó Tá vendo, ó Vem estralando, ó Vem estralando Não sei se vocês conseguem ouvir Quentinho Estralando Eu gosto muito desse ovo Com gema mole Então, tá vendo, ó Quando eu peço ovo Eu peço gema mole mesmo Ó Olha como vem estralando Tem, vem Batata Carne Tomate Espinafre Queijo E vem esses dois ovões em cima aqui, ó Energia total Ó E quente, velho Muito, muito quente Mas é muito bom, cara É muito bom essas esquilates A carne, ó Bifinho Ah, então é o seguinte Como você está fazendo, senhor? Muito bem Obrigado, muito obrigado De novo em Tchekoling Obrigado, muito obrigado Só passou aqui perguntando Se eu tô vindo bem Olha aí, ó Batata Tomate Pedacinho de carne Queijinho É quente Bom demais Essa aqui que é uma das comidas Americanas bem tradicionais Batatinha Ovo Batata Você pode pedir bacon também Se você quiser Essa aqui não tem bacon Boa E é um almoço bacana Porque é um almoço que dá uma boa calçada Vou mostrar mais um pouquinho pra vocês Olha aí, tá vendo? Então o ovo Ele até vai meio que fritando aqui no calor Tá vendo? Ele tava a gema mole A gema já não tá mais mole Ele vai fritando aqui no calor Isso aqui é quente A batata A carne Tomate Tomatinho cereja, né? Olha É bom demais Muito bom Bom pessoal Tá aí Acabou Será que tava bom? Parece que tava bom, né? A conta Olha o valor 10 dólares, galera A conta aqui, ó Denis Tá aqui na International Drive Em Orlando Tem a data aí E olha só 10 dólares, tá vendo? Você pode comer bem Comer um prato desse Que é bacana É gostoso Dar uma boa alimentada Por 10 dólares 10 dólares Bom pessoal Denis Meio atrás de mim ali Tá vendo? O símbolo amarelo e vermelho do Denis Deixa eu entrar no carro aqui Ficar o ar-condicionado Então Muito legal Uma opção muito bacana Pra quem quiser comer uma comida americana E uma comida boa Barata E que alimente Gastei 10 dólares Aí paguei 12 Que eu dei 2 dólares de caixinha pra mulher 20% Que a garçonete era gente boa pra caramba Mas é, ele muito bom E alimenta Assim, dá uma boa calçada Tem batata Aquela que eu pedi Tem batata Ovo Carne Queijo Espinafre Dá uma calçada Tem outros tipos E se você for em outros restaurantes Você vai achar skillets Com outras combinações, né? Tem skillet de frango De carne De porco Vegetariana Então existem várias opções Certo? É isso, galera Já sabe Gostou desse vídeo Dá um joinha Para cima Se inscreve no canal Valeu